O grande nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio CBN, o delegado da Receita Federal aqui em Mato Grosso do Sul, Edson Ishikawa, que vem falar aí sobre a declaração do Imposto de Renda. Segunda-feira é o último dia, você que já declarou, tudo bem? Você que ainda não declarou, que tem dúvidas, a partir de agora nós vamos conversar com o delegado da Receita Federal. Obrigado pela sua presença à CBN, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Segunda-feira é o prazo final, o sul-mato-grossense é, como todo brasileiro, deixa para a última hora, ou nós já temos um Estado já bem avançado na questão da declaração do Imposto de Renda, Edson? Os contribuintes do Mato Grosso do Sul estão seguindo o mesmo padrão da média nacional. Já foram recebidas nos computadores da Receita 21 milhões, correspondendo em torno de 75% da previsão nacional. No Mato Grosso do Sul já recebemos 285 mil, correspondendo em torno de 72% da nossa previsão. 285 mil declarações já foram registradas? 285 mil. De um total de? 400 mil declarações com previsão, mas sempre nós estimamos em torno de umas 20 mil declarações, que infelizmente entregam com atraso, sujeito, a multa mínima e até a multa máxima de 20%. Nós tivemos esse ano algumas mudanças na possibilidade de declaração, algumas facilidades que foram criadas pela Receita Federal, a gente até conversou a primeira vez que o senhor veio aqui, essas mudanças surtiram efeito, as pessoas conseguiram até declarar com mais facilidade, como foi esse processo até agora? Já há um certo tempo que as declarações da Receita Federal estão estáveis, ou seja, a cada ano são ajustes para facilitar o acesso à identificação. Esse ano, a principal novidade em termos de facilidade é justamente aquelas fichas mais usuais, aquilo que o contribuinte utilizou o ano passado, então ele reportando, importando a declaração do ano passado, ela vai ficar, ficará como favoritos. Para que ela possa preencher, logicamente ela pode preencher também outras fichas, mas ficaria com uma facilidade. Bom, até segunda-feira, 23h59, como é que funciona o prazo? É, 23h59min, 59s, Brasília. Então, no Mato Grosso do Sul, uma hora a menos. Nós temos uma pergunta aqui da ouvinte Márcia Maria Gonçalves. Ela tem um filho de 21 anos que recebeu uma doação de 30 mil reais da madrinha dele no ano passado, para custear os estudos. Ela quer saber se ele é isento. Ela tentou conseguir mais informações e ela não está tendo respostas para isso. Ela queria entender como é que ela deve prosseguir, proceder nesse caso. Bom, todo dependente, ele, a mãe, no caso, ela pode declarar em conjunto ou em separado. Ou seja, aquele dependente, ele pode também apresentar a sua declaração em separado. Ou a mãe poderá fazer a opção de declarar, fazer a sua declaração e a do dependente em conjunto. Logicamente, quando declarar em conjunto, nós deverá colocar na declaração todos os rendimentos da mãe e do filho. E, no caso, é uma doação. É uma doação isenta, vai ter que ser declarada em bens e direitos, como uma doação colocando o CPF da pessoa que realizou essa doação. Nós temos o prazo acabando, com certeza terá uma porcentagem mesmo pequena de pessoas que não vão conseguir declarar. Com a experiência da Receita Federal, como costuma ser essa porcentagem aqui em Mato Grosso do Sul? E o que essas pessoas que não conseguiram declarar devem fazer? Qual o caminho delas? Bom, temos em torno de 20 mil pessoas, 20 mil contribuintes, que normalmente entregam com atraso até o final de 2018. Ela deverá apresentar a sua declaração. E sempre lembrando que é interessante que o CPF esteja regular na sua situação cadastral. Agora, em junho, vai entrar em processo o E-Social para as diversas empresas. E é muito importante que a situação cadastral do CPF esteja na situação regular, ou seja, que apresente a sua declaração. Quais são as maiores dúvidas? Se é que nós ainda podemos dizer que existe uma linha ali de... As maiores dúvidas dos contribuintes são essas. Existe um ranking? O Perguntas e Respostas da Receita Federal, ele é atualizado anualmente. Justamente com situações diferentes que podem ocorrer e procuramos atualizar. Por exemplo, no ano passado, houve uma dúvida sobre as moedas eletrônicas, as criptomoedas. A Receita teve que prestar alguma informação. Como que nós entendemos? No caso das criptomoedas, elas são consideradas como ativos. No ano que vem, com a evolução ou novas normas, poderemos ter um novo posicionamento. Então, a cada ano, nós procuramos acompanhar, pegar as principais dúvidas e apresentar uma posição da Receita Federal. Mas o contribuinte ali é obrigado a declarar ou ele declara se ele quiser? As moedas eletrônicas, os bitcoins, enfim. É um ativo. Ele teve uma origem desse recurso, ou seja, teve um rendimento ou tributável, ou isento, ou tributável, exclusivamente na fonte. E ele utilizou esse recurso para comprar algo, um carro, um imóvel ou uma criptomoeda. É um ativo. Então, ele estaria obrigado a prestar essa informação. Ainda voltando na questão das pessoas que não vão conseguir declarar a tempo, elas têm uma multa? Como é que é a questão punitiva? Tem uma punição? Exato. Existe uma multa mínima de R$ 165. E, havendo imposto a pagar, há uma multa de 1% ao mês, limitada a 20%. Não é interessante que os contribuintes deixem para o último momento, ou que fiquem sujeitos a um pagamento. Então, acumula juros até o fim do ano, por exemplo. Acumula a multa, mais os juros. A multa é limitada a 20%. Juros é o juros selic. E é importante que ele presta essa informação até o dia 30%. Nada impede que, após, nos próximos cinco anos, ele possa fazer uma revisão. E até para verificar se o valor declarado está correto, se falta alguma informação, se existe imposto a pagar, ou, eventualmente, até imposto a restituir. Ele poderá apresentar uma nova declaração retificadora e com a nova situação. Nesse ano que a gente já está chegando no prazo final, qual a principal orientação, qual a principal mensagem, qual a principal dica que a Delegacia da Receita Federal de Campo Grande tem para dar para os contribuintes? A Receita Federal está ampliando cada vez mais a sua base de dados. Nós temos informação de diversos setores e é muito importante que o contribuinte preste essa informação, não fique sujeito a uma situação de malha, em torno de 30% das declarações incidem em malha e esse número, ao longo do ano, pode ser reduzido com novas informações. Então, é importante que preste a informação dos seus rendimentos, preste a informação dos seus descontos legais permitidos, dos seus pagamentos e aí fique em dia com o fisco. Chegou mais uma pergunta aqui, Otávio, rapidamente. O Marcos Lima pergunta como está a greve da Receita Federal, porque ele diz que as empresas estão esperando a consolidação do refis há mais de quatro anos e isso não está acontecendo? Bom, nós temos diversos refis. O refis mais próximo, o refis é o nome genérico. Existe esse parcelamento para o Fundo Rural, conhecido como Fundo Rural, que vence também dia 30. O prazo tinha sido prorrogado para agora, dia 30, e o que nós recomendamos? Que ele faça a adesão desse parcelamento, ele poderá comparecer a uma unidade da Receita Federal, em último caso, ele pode prestar todas as informações com esse regulamento e, em último caso, pode até postar pelo correio. O importante é que ele preste essa informação até o dia 30, se tratando desse refis da área rural. Muito bem, nós temos ainda a sexta-feira para terminar de aglutinar as documentações, o sábado, o domingo e a segunda-feira. Então, a gente deseja que os servidores também tenham, dentro daquilo que compete nesses três últimos dias que faltam, e que os brasileiros de Mato Grosso do Sul não percam o prazo, porque fica bem mais caro, ele não quer acertar as contas. E mesmo quem declarou há tempo, eles têm que acompanhar ainda restituições, têm ainda alguns passos sendo acompanhados. Exato. É muito importante que a Receita tenha um aplicativo Android ou iOS, onde ele poderá incluir seu CPF e o ano da declaração. Não precisa fazer nenhum cadastro, colocar o CPF e o ano, colocar a busca e ali, então, através desse aplicativo, ele terá a informação da situação do seu imposto de renda. No caso da restituição, irá aparecer o banco, a conta corrente, a agência, o banco e a agência, sem valores, preservando o sigilo fiscal. É muito importante porque, durante o ano, um contribuinte poderá trocar de conta corrente. E ele, nesse caso, apresentará as informações necessárias para que ele, então, busque essa restituição. Perfeito. A gente quer agradecer ao delegado da Receita Federal do Mato Grosso do Sul, Edson Chical, pelos esclarecimentos, por ter atendido o convite da CBN. Volte mais vezes, nós estamos abertos a poder prestar esclarecimentos a todos que a Receita julgar é importante para os contribuintes. Muito obrigado e que tenham uma boa declaração.